Esquece o nosso amor, vê se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece que eu já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer e você não merece Mas isso acontece, acontece que meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ah, se eu pudesse Mas não posso, não quero fazer, isso não acontece Esquece o nosso amor, vê se esquece Porque tudo no mundo acontece Acontece que eu já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer e você não merece Mas isso acontece, acontece que meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ah, se eu pudesse Mas não posso, não devo fazer, isso não acontece Mas isso tem. Mãe amor está vazio Amém.